Eu vou embora, eu aqui não fico mais, eu vou embora, eu aqui não fico mais, é porque deu saudade Ai, 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 que deu saudade, ai, ai, é porque deu saudade, ai, ai, é porque deu saudade, ai, ai Que dor, minha mãe, que dor, minha mãe, que dor Eu vou embora, minha mãe, eu vou Eu vou embora, vou rever o meu amor Eu vou embora, nem que seja de bonde, nem que seja de barco Nem que seja pé, porque deu saudade Ai, ai, porque deu saudade Ai, ai, porque deu saudade Ai, ai, sabe? Pra dentro, cadê?